uma tarde no shopping curtindo um pouquinho aqui tudo que eu posso mostrar pra vocês nessa parte olha que show amo isso olha isso gente muito legal olha só a pista de boliche crianças comemorando a aniversário eu aqui sentadinha só esperando a minha maior espero que tenham gostado beijinhos